e aí galera vou compartilhar com vocês aqui uma nova casa e para o cj uma nova safe house estilo gta 5 que é esta casa e nova que vocês estão vendo aí uma casa localizada em mulher holand acho que é assim que se fala esse nome é que o mundo holand então a casa fica aqui ó nesse ícone aqui do save game aqui ó e é uma casa entrava muito legal bem parecida no estilo de gta 5 lembra muito aquela casa do gta não a parte lá da missão acho que é do michael onde ele vai atrás do namorado da filha dele eu acho e amarrar na caminhonete aqui esses dois postes aqui uma corrente aqui uma corda para poder desabar a casa dele então tá igualzinho a casa aquela casa que desaba lá no ano nas primeiras missões então vamos lá pra gente ver como que é é só dar a volta por aqui e a entrada logo aqui na frente ó olha aqui a entrada e logo aqui você já tem até a sua garagem você guardar o seu veículo e poder entrar aqui na casa olha só olha só as janelas é possível visualizar dentro da casa ó e é gigante a casa aqui em por aqui você já tem acesso ao interior televisão e tudo mais os quadros novos esse quadro aqui é tudo do meu pack de texturas de gta 5 com a água com esses livros aqui também dvd né isso aqui faz parte do meu pacote de texturas que adicionam aqui ó mas olha o quarto que bacana né ficou muito legal o banheiro aqui também ó a janelinha em cima muito bem feitinho pia privada o armário aqui tá trocar de roupa de boa olha aí perfeito também os quadro bacaninha as janelas bem grande pra você visualizar tudo por fora com muito top muito top mesmo e aqui ó a área da cozinha e já emenda aqui na sala ó o ícone aqui pra você poder salvar o seu progresso e outra área aqui de lazer que bacaninha a sala ó olha a visão que você vai ter aqui de los santos tá muito legal os carros passando tudo né bem bem legal mesmo você que estiver procurando em uma nova save house ó gosta de fazer uns videozinhos bacana gosta de fazer alguns cléu molde aí de festa tem a piscina ali que pra ter acesso a piscina tem que sair daqui ó é por aqui ó continuando por aqui ó pelo lado essa outra porta essa outra porta entrável e aqui já tem uma piscina que você pode colocar aqui uma festinha um fluxo pancadão você que manja fazer cléu molde ó tá perfeito funciona diretamente no molde loada aqui ó é uma hidromassagenzinha só faltou aqui uma uma estrutura que tipo corrimão que vai proteger para não cair né mas ó tá de boa ficou muito legal a casa aí hein e é isso aí galera o link de download direto lá do site da mix mod está vocês fazendo download aí e adicionar direto no molde loada beleza então galera então fui